Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e esse vídeo talvez um vídeo diferente daquilo que você está acostumado a ver no canal mas eu achei muito interessante trazer pra vocês essa visão, essa ótica eu estou aqui no blog do Paulinho e o slogan dele é Jornalismo com Credibilidade, não estou duvidando que tenha credibilidade no jornalismo e nas notícias do blog do Paulinho, que eu não conheço, tá? Só que aqui diz, Jailson, 33 anos, goleiro reserva do Ceará não há o que justifique a contratação pelo Palmeiras pra quem assistiu o jogo hoje, viu mais uma vez o Jailson muito bem fez uma defesa do calcanhar ali do grafite que poderia desestabilizar o Palmeiras àquela altura, aquele gol e mais uma vez Jailson, na meta alvo e verde, não sabe o que é perder é isso mesmo, depois que Jailson tomou o lugar do Wagner ele não sabe o que é perder com a camisa do Palmeiras é um goleiro que tem sido decisivo em várias partidas e merece demais esse vídeo que eu vou fazer e mostrar que muitas vezes obviamente em 2014 o Palmeiras passava por um período muito turbulento de sua gestão aqui pelo José Carlos Brunoro que teve um passado muito vitorioso na era Parmalat porque sobrava receita e em 2014 essa receita não existia e o Brunoro foi um dos caras mais criticados talvez com razão em alguns momentos talvez com muito mais emoção do que razão por muitos torcedores então o texto ele diz basicamente aqui ele critica a contratação vou deixar o link na descrição para esse vídeo não ficar muito cansativo eu não vou ler todo o texto mas o mais legal é ver comentários como o desse cara aqui que provavelmente é um antipalmeirense é o tal do Vander PR Jr. claro que há peraí galera claro que há engano seu ou seja há motivos para contratar Jairson o competente porco diretivo capitaneado por Brunoro já vislumbra o planejamento antecipado para o ano de 2015 o goleiro reserva do Ceará já é fruto de visão empreendedora já contrataram goleiro de segunda divisão afinal o Palmeiras quer que ano que vem seja diferente com essa contratação o Palmeiras já dá um chega para lá na concorrência e mostra para o que virá o Palmeiras quer em 2015 lutar de igual para igual pelos seus títulos de igual para igual ombro a ombro parelho com Ceará, Ponte Preta, Joinville e Havaí 2015 será diferente o Palmeiras vai inaugurar o privadão inoxidável e brigará pelo tricampeonato da série B essa é a sociedade bugrina de desportos que 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 é né cara só que vacilão igual você tem de monte né né então é aquela coisa o mundo gira né vacilão roda hoje o Palmeiras está brigando pelo título e você vai ter que engolir esse seu comentário aqui aí aqui galera aonde eu quero chegar com esse vídeo já quem uma palavra resume tudo ridículo fora o Brunoro pilantra mais uma comissão para o bolso do Brunoro o Brunoro vai encher o bolso e o Palmeiras caindo galera o futebol ele é muito movido por emoção né nessa altura do campeonato em 2014 o Palmeiras brigando para o não rebaixamento que quase aconteceu e eu acho que os torcedores começaram a criticar demais algumas situações e não entender aquilo que foi feito hoje o torcedor obviamente entende todo o planejamento feito pelo Paulo Nobre que agora confirmado aí acho que não terá chapa de oposição e o Maurício Gagliotti será o nosso presidente e provavelmente vai dar andamento a tudo aquilo que o Paulo Nobre começou na sua gestão na sua primeira gestão aqui em 2014 onde o Paulo Nobre ainda tentava organizar as finanças do clube e isso hoje o Palmeiras vem colhendo frutos e o Jailson obviamente é um cara que tem que se tirar o chapéu para o Jailson por que tem que tirar o chapéu para o Jailson? porque o Jailson soube aproveitar a chance que lhe foi concedida é um palmeirense de coração e para jogar no Palmeiras não basta ser palmeirense de coração já temos exemplos aí como o Leandro que mostrou a camisa do Palmeiras mas não vingou, não sabia aproveitar a chance e Jailson sabe aproveitar a chance que lhe foi concedida é um goleiro que vai dar trabalho não dá para imaginar o Fernando Pras hoje chegando e já jogando eu acho que o Fernando Pras vai ter que ter uma volta gradativa até pelo bem do próprio Fernando Pras por conta das lesões mas eu queria compartilhar isso com vocês galera porque eu fico muito feliz de ver pessoas vencendo na vida como o Jailson que foi um goleiro que até então, até os seus 33 anos de idade não teve possibilidade de jogar em um clube grande talvez ele mesmo já imaginava que a carreira dele ia ser aquilo que foi uma carreira muito mais anônima do que de sucesso e hoje o Jailson é um goleiro que ainda não renovou com o Palmeiras e eu espero que o Palmeiras renove com o goleiro vai ser um acerto do Palmeiras nós temos goleiros bons na base sim mas o Jailson merece o nosso reconhecimento porque não é coincidência o que ele está fazendo é um goleiro que se preparou para isso e está sabendo aproveitar a chance que lhe foi concedida os outros comentários galera, nem vale a pena eu ficar lendo aqui porque... enfim, tem um aqui, jogou bem no Rio Branco mas a grande maioria é criticando e eu não estou afim de expor ninguém vou deixar o link na descrição esse vídeo tem o intuito de que? de mostrar que tem pessoas que às vezes o improvável pode dar certo só que quando o momento político do clube é muito conturbado vários talentos são ofuscados então imagina quantos jogadores bons passaram pelo Palmeiras nessa última era Felipão em 2013, 2014 e foram ofuscados eu sempre bato na tecla muitas pessoas não gostam dessa minha opinião mas eu acho que o Valdívia teve a parcela de culpa dele e ele foi ofuscado com essas equipes fracas que o Palmeiras montou na última era Felipão em 2013, 2014 o Valdívia é um jogador que precisa de um ambiente motivado ou seja, ele precisa de jogadores como em 2008 que tinha Diego Souza, Martinez, Edmundo que o próprio Valdívia jogou junto e com jogadores importantes o Valdívia consegue ser um cara importante com jogadores medianos o Valdívia não consegue aparecer e o Jailson em 2014 e 2015 ele pouco foi utilizado em 2016 com esse elenco o elenco faz a sua parte mas o Jailson quando precisa dele ele também faz a parte dele então esse vídeo é um agradecimento por essas partidas que o Jailson fez porque se ele entrasse na meta ao Viverde e não passasse essa segurança que ele passou naqueles jogos difíceis nos jogos difíceis e anteriores que tivemos talvez o Palmeiras não estava com essa tranquilidade na tabela então o Jailson tem uma parcela muito grande nessa campanha do Palmeiras depois que o Fernando Pras se lesionou não sei o que vocês pensam a respeito sobre isso deixe aqui nos comentários pra você que não é inscrito no canal peço que se inscreva pra você que já é inscrito obrigado novamente por assistir tamo junto até a próxima e valeu!